Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia muito importante, dia de decisão pela Copa Sul-Americana, o Atlético enfrenta o Bill Grano em um confronto que vai dar sequência, se Deus quiser, a um sonho que eu considero muito possível por parte do Atlético, que é o sonho do tricampeonato da Copa Sul-Americana, um torneio que o Atlético já ganhou duas edições, ganha em 2018, ganha em 2021 e tem tudo para se tornar o maior campeão da Copa Sul-Americana, caso conquiste a edição de 2024, e acho que a Sul-Americana, ela bota os pingos nos is na temporada do Atlético, por quê? E eu vou tentar explicar para vocês, desde muito cedo se alimentou uma narrativa em relação ao campeonato brasileiro, Desde muito cedo se alimentou uma narrativa em relação a Putz, o Atlético é um time que tem condição de brigar pelo campeonato brasileiro, brigar pelo campeonato brasileiro, brigar pelo campeonato brasileiro Isso foi alimentado por diretoria, isso foi alimentado pelos próprios jogadores E a gente sabia que para o Atlético ter uma briga maior no campeonato brasileiro, precisava que o Atlético conseguisse se superar Em nenhum momento, tanto quem acreditava, quem não acreditava, imaginava que o nível do time do Atlético era para isso Mas se as coisas dessem certo, se o time engrenasse, se o time tivesse um bom coletivo, talvez a gente pudesse chegar lá com os alinhamentos dos astros Podemos dizer assim, algo parecido do que está acontecendo com o Fortaleza O Fortaleza também não é um time que tem condição de brigar pelo campeonato brasileiro, pelo nível do seu elenco Mas aí começa a ter o reflexo do trabalho do treinador, aí começa a ter o reflexo de outras situações que permitem o Fortaleza estar na briga que ele se encontra hoje O grande cenário é o seguinte, o Atlético pensava em uma possibilidade que era muito distante do nível que ele tem Era um sonho distante, e ninguém nunca teve dúvida disso, sabe? O grande ponto é que a Copa Sul-Americana, eu acho que ela bota os pingos nos is, nesse sentido De ser uma possibilidade real De ser uma possibilidade que, cara, o Atlético tem condição de ser campeão da Copa Sul-Americana A gente não está querendo que o Atlético seja mil vezes potencializado para chegar no objetivo que ele quer chegar A gente quer que o Atlético entre em campo, faça o seu jogo E fazendo o seu jogo, o Atlético tem condição de passar do Belgrano, tem condição de passar do Racing Tem condição de passar do Fortaleza, do Corinthians, do Rosário Central Enfrentar um Boca numa final, enfrentar um Cruzeiro numa final O Atlético tem condição disso tudo, porque o Atlético não é um time ruim Muito pelo contrário E talvez se o Atlético começasse o Campeonato Brasileiro Com o cenário que ele tem hoje Talvez a gente pudesse fazer até uma campanha melhor E qual o cenário que a gente tem hoje? Um técnico que entende o que o time precisa Um técnico que se adapta aos mais diversos cenários Um técnico que quer trabalhar, quer fazer dar certo Eu acho que tá muito tudo ali a partir do Varim Mas aí a gente vê o impacto do time já jogando melhor, do time atacando melhor, do time mais coordenado, do time mais organizado Era esse cenário que a gente queria ver no começo do Campeonato Brasileiro E a gente acreditou que em algum momento o Cuca poderia trazer esse cenário pra gente Mas não foi uma realidade Eu não tô aqui pra demonizar o Cuca Eu acho que em muitos momentos o Cuca conseguiu fazer com que o Atlético competisse muito mais do que eu imaginava Mas era uma capacidade competitiva com data de validade O grande ponto do Varim é esse É uma capacidade competitiva que a gente não sabe onde a gente pode chegar E eu acho que a gente pode chegar longe Eu já falei pra vocês Eu tô muito ansioso pra temporada que vem do Atlético É um papo chato, é um papo repetitivo Mas no final das contas, acho que depois de muito tempo A gente começa a construir algo pensando em médio e longo prazo E cara, muita coisa deu errado nessa temporada Então, vou usar o mesmo argumento que eu usei no vídeo passado Quem pode salvar a temporada do Atlético não é o Atlético de 2024 É o Atlético de 2025 E o Varim é um personagem novo O Varim é um personagem que o torcedor do Atlético tá até descobrindo quem é Mas o Varim é o personagem que a gente tava esperando chegar Que é o cara que pode mudar a realidade do Atlético Como, por exemplo, em algum momento o Thiago Nunes mudou A gente olha pro Varim e eu vejo um pouco do Thiago Não no sentido de tático ou no sentido de ser um bom treinador tanto quanto Isso é um debate que a gente pode deixar até pra depois Mas no sentido de querer ganhar, no sentido de inflamar os jogadores No sentido de construir uma identidade No sentido do Atlético dele ter uma cara No sentido do Atlético dele competir o tempo inteiro Então, nesse aspecto O Thiago, ele conseguiu construir um Atlético vencedor A minha esperança no Varim é essa De construir um Atlético vencedor Mas pra chegar no Atlético vencedor Muita coisa tem que acontecer antes Mas voltando na perspectiva Copa Sul-Americana Eu acho que o Atlético, ele apresentou algo muito positivo Nessas primeiras classificações do Varim Contra Ipiranga, contra Serro E contra a equipe do Bragantino Que eu acho que vai ser muito importante pra sequência da temporada Ah, Thiago, o que que apresentou? Apresentou uma capacidade de se adaptar ao jogo muito grande O Atlético, quando precisou ter a bola Construir contra uma defesa fechada do time adversário Até chegar ao gol, o Atlético soube fazer O Atlético, quando precisou jogar em contra-ataque, soube fazer O Atlético, quando precisou se fechar apenas pra se defender, soube fazer Então o Atlético Desculpa gente, sou o Lúcio O Atlético do Martí Varim Ele apresentou várias faces Que são importantes no cenário de Copa Porque as vezes você joga 2, 3, 4 jogos Dentro de um cenário de Copa A Copa, ela te apresenta essa necessidade De você ir se adaptando E você ir entendendo que em algum momento Você vai ter que resistir Em outro momento você vai ter que atacar e ser eficiente Então eu acho que isso vai ser muito importante Pra um confronto contra o Belgrano Pra um confronto contra o Racing E pros confrontos subsequentes Mas assim, eu tô confiante, cara Eu tô confiante Apesar de ter aquele receio natural de Copa E acho que é normal Quando você vai jogar uma competição como essa Você vai ficar pensando Cara, será que as coisas vão dar certo? Será que as coisas não vão dar certo? Já que a gente tá falando de Se o Léo Link erra uma bola Se o Thiago Heleno erra uma bola A classificação pode ir por água abaixo Mas acho que, volto a dizer É algo que eu sustento desde o começo da competição O Atlético é um dos melhores times da Copa Sul-Americana O Atlético, ele não pode Se iludir negativamente O Atlético não pode Se decepcionar E comprar o discurso que o time é ruim Poucos times da Copa Sul-Americana Tem o material humano que o Atlético tem Palestino, Independiente, Medellín O Ashpato, Rosário Central Sabe? A gente tá falando de times da Copa Sul-Americana Esportivo Ameliano, Libertar O próprio Belgrano Esses times não chegam perto Do material humano que o Atlético tem Aí você tem Boca, Cruzeiro Corinthians, Bragantino Fortaleza Times realmente mais fortes Mas que o Atlético bate de frente com qualquer um Léo Link e Eric Caique Rocha, Thiago Heleno Lucas Esquivel Christian Fernandinho Bruno Zappelli Canobico Edi Mastriani Não é o time dos sonhos Mas é um time com capacidade de ganhar a Copa Sul-Americana É um time melhor Do que o time de 2021 Que ganhou a Copa Sul-Americana É um time que tem muito potencial E que começa a ser mais Desenvolvido Esse potencial pra virar realidade A partir do trabalho do Martin Varini É um time que querendo ou não Tem personalidade E já competiu com times Muito mais fortes Do que a gente tem na Copa Sul-Americana Esse time já bateu de frente com o Botafogo Já bateu de frente com o Palmeiras Já bateu de frente com o Flamengo Querendo ou não Já bateu de frente com o São Paulo Então assim Copa É muito difícil você prever qualquer coisa Mas a gente tá falando em condições Em condições eu afirmo pra vocês Com tranquilidade Que o Atlético tem que chegar longe sim Tamo junto É nóis Forte abraço Pra cima deles Tchau